Oi gente, eu sou a Mari Fix e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o meu novo EP Emocionada, que estreia sexta-feira, 4 de outubro, em todas as plataformas digitais. Então gente, Emocionada, ele é um EP, um projeto musical diferente de tudo que eu já fiz, né? Eu já lancei músicas como Invejosa Passa Mal, Princesa Boiadeira, que tinha uma pegada mais irônica e humorada, sabe? Uma pegada de humor ali nas letras e esse projeto, ele traz uma coisa mais diferente. Diferente das outras músicas que tinham o rap e o trap como estilo musical, Emocionada traz o emo com o rock ali, sabe? Uma mistura, uma coisa bem emo-cionadas e as letras, elas são mais íntimas e pessoais. Diferente das músicas que eu já lancei, né? Essa, como eu já disse, é uma coisa mais íntima, sabe? É uma coisa que eu tentei criar de acordo com situações que aconteceram na minha vida. Então ela traz três músicas inéditas. Temos a primeira música, Emocionada, que dá o nome ao projeto, que fala sobre uma desilusão amorosa, sabe? Quando a gente acaba se apaixonando por uma pessoa, alimentando sentimentos por uma pessoa e aquela pessoa não está na mesma vibe que você. Você acaba se emocionando demais. É uma coisa que só você está sentindo e o outro não corresponde com você. A segunda música tem o nome, Depois do Dia Cinza. Ela, eu acho que é a mais emocionada de todas as músicas. Ela tem uma pegada mais depressa, sabe? Uma coisa assim, mais triste, melódica, bem emocionada mesmo. Então, Depois do Dia Cinza fala sobre um processo que eu acho que a maioria das pessoas passam nas suas vidas quando a gente se sente perdido, sabe? Sem rumo pra seguir a vida, sem sentido pra nada. E a gente fica ali naquela fossa, encolhidinho, pra baixo, procurando encontrar uma luz, novos caminhos e sentidos pra nossa vida. Então, Depois do Dia Cinza fala sobre uma garota que está ali no seu processo de fossa, sabe? Aquele processo recolhida, sem sentido pra nada. Tudo pra ela perder o cor, tudo pra ela perder o sentido. E ela está em busca de novas cores, de um novo sentido pra sua vida. Então, preparem os lencinhos. É uma música que é bastante emocionada. E é uma das mais tristes do EP. So, Uma Rockstar é a última faixa do projeto, a minha preferida no caso. Amo todas as outras, mas pra mim ela é favorita porque ela é mais animada. E tem uma pegada das minhas músicas anteriores, que fala sobre empoderamento, não desistir dos seus sonhos, de correr atrás daquilo que você acredita. Então, a letra, ela fala um pouco sobre correr atrás dos seus sonhos, né? Conta a história de uma menina que sonha em um dia se tornar uma rockstar, de ser reconhecida pela sua música e pelo seu trabalho, Enquanto ela corre atrás dos seus sonhos, ela vai escutando palavras e mensagens de pessoas que desacreditam dela. Dizem que ela tá louca, que tudo é uma ilusão. Então, ela corre atrás dos seus sonhos, chega lá e mostra que todos eles estavam errados. Então, tem uma mensagem bastante importante aí, né? Sobre correr atrás dos seus sonhos, acreditar naquilo que você confia, naquilo que você quer e não desistir por nada. Então, gente, o projeto, ele tá muito lindo. Pra mim, eu já ouvi, eu criei, claro, e tudo mais. Pra mim, o projeto está lindíssimo. Eu espero que vocês curtam o projeto bastante, emocionada. Fiquem emocionados, porque, diferente de todos os outros projetos, esse foi o que eu me dediquei mais. Tentei passar uma mensagem mais íntima e pessoal de mim mesma, a Mario Fix. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês escutem bastante todas as músicas. emocionada, o meu novo EP, 4 de outubro, em todas as plataformas digitais. E aí E aí